Música Que bom que você está acompanhando o estudo desta semana Em que estamos percebendo como é importante interpretarmos a Bíblia da forma correta Você sabia, amigo ouvinte, que compreendendo alguns aspectos culturais da Bíblia Nós podemos tirar um grande proveito da palavra de Deus? Por exemplo, na cultura hebraica existem os chamados idiomatismos E no idiomatismo muitas vezes a pessoa é apresentada como fazendo algo que ela não impede de acontecer Vou lhe dar um exemplo mais claro Pelo fato de Deus não ter impedido o endurecimento do coração de faraó Ao enviar as pragas A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó Em Êxodo 7, verso 3 Só que em vários versos, no capítulo 8, 9, diz que foi faraó quem se endureceu Então o que isso indica? Ali em Êxodo 7 vemos um endurecimento indireto da parte de Deus E o direto é por parte do próprio faraó Mas Deus é apresentado como sendo o responsável Porque o hebreu apresentava o indivíduo como sendo o responsável Por atos não que ele cometeu, mas que ele permitiu que ocorresse Tendo esta compreensão da cultura do Oriente Próximo Você já consegue interpretar devidamente Êxodo 7, verso 3 Quer ver um outro exemplo? Na Bíblia são mencionados os chamados ídolos do lar Que inclusive se encontraram nas mãos de personagens que teriam só o Deus verdadeiro A arqueologia nos ajudou a descobrir que na cultura da época O ídolo do lar, que era uma estatueta Ele não servia para adoração ou veneração Ele representava a imagem do patriarca da família E a quem aquele ídolo do lar fosse dado Ele ficava com a herança, com o direito de administrar a herança do pai Para toda a sua família Então estas questões culturais ajudam e muito A entendermos a palavra de Deus Por isso você precisa aplicar-se ao conhecimento desse tipo de assunto E existem bons comentários bíblicos Existem boas enciclopédias bíblicas Dicionários bíblicos Livros sobre como era a época do antigo Israel Do novo testamento Que podem ajudar a você Porque compreendendo aspectos culturais Nós podemos compreender melhor a palavra de Deus E as doutrinas e ensinamentos que ela realmente deseja transmitir para nós E um outro detalhe muito importante Quando nós formos evangelizar alguém De uma outra cultura ou filosofia Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo Adquirirmos um conhecimento prévio Daqueles costumes, daquelas filosofias Para podermos aproveitar algo daquilo E introduzirmos a mensagem de salvação Foi o que Paulo fez em Atos 17, 16 a 32 E eu recomendo veementemente Que você leia Atos 17, 16 a 32 Porque você vai ver que Paulo usou um método diferente Para evangelizar os pagãos Ele não mudou nada da Bíblia Ele ensinou tudo o que ele precisava ensinar Mas ele adotou um método diferente E o que isso nos ensina Que dependendo da cultura na qual sejamos inseridos Um método vai funcionar e outro não vai funcionar Então não podemos ser teimosos Quando vemos que uma cultura não vai aceitar Certo método de evangelização Vamos adaptar o nosso método Para alcançarmos as pessoas com a palavra de Deus Então quer ser um bom evangelista Quer tornar a palavra de Deus relevante Não é mudá-la É torná-la relevante para aquela determinada cultura Então leia Atos 17, 16 a 32 E compreenda outros aspectos culturais da Bíblia Porque compreendendo-os Você vai poder compreender diversos outros textos Que aparentemente tem um significado obscuro Mas com a compreensão da cultura local Esses textos se tornam mais claros Obrigado por sua companhia Amanhã vamos aí dar sequência ao nosso estudo Pela graça de Deus Um forte abraço e até lá Eu criei um clube de amigos Um clube de assinantes Para eu poder manter uma relação mais íntima Com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes Obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube É um clube de assinatura Um valor muito irrisório Para eu postar muitos materiais de qualidade para você E também para eu continuar aí trabalhando Adquirindo equipamentos bons Para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você Se você quiser fazer parte deste grupo Deste clube de amigos Vá também aqui no link Na descrição do vídeo Conheça mais a respeito Nós temos inclusive já um grupo no Telegram Somente para esses assinantes E ali vamos recebendo as dúvidas Para que nós possamos fazer lives Uma live por mês, entre outras coisas Eu estarei fazendo para este grupo Então será uma honra para mim ter você Como parte deste clube de amigos Para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã Eu tenho muita coisa para repartir com você E que obviamente Mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no Youtube Isso é uma parcelinha De tudo aquilo que nós temos Para aprender juntos Então eu espero a você Entre ali no clube, se inscreva Vai ser um prazer para mim Ter você como aluno Tá bom? Um abração E estou lhe aguardando